Bem-vindos a Lapa Vista de Cima! Além das belezas naturais, essa cidade encantadora, cheia de história e tradição, também é conhecida por outros motivos. E essa aqui, a igreja mais antiga da Lapa, guarda muitas lendas e mistérios. Tinha uma imagem da Nossa Senhora ao vidro. Eu tô vendo mesmo, Nádia. Você tá vendo? Tinha uma cobra que a cabeça dela estava aqui embaixo da matriz. E os causos contados entre as gerações atravessam o estado. Em Cascavel, no oeste do Paraná, algo que vai prender a sua curiosidade. Mas quer dizer que aqui antes era a cadeia. Era a cadeia. Agora, peraí que eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse preso em algum lugar e só tivesse bucho pra comer, você amaria ou odiaria? Hoje, no nosso Cozinha Paranaense, um prato polêmico. Vai encarar? Agora, no Estúdio C. Olá, boa tarde. Vamos dar um vivo pra todo o Paraná. São 2h47. Olha, sapadão gelado, hein? Mas aqui no Estúdio tá quentinho com a presença de vocês. Muito obrigada. Já falo, já, já, os grupos que vieram participar desse Estúdio C. E você aí em casa, aproveita pra ficar embaixo das cobertas, curtindo o programa. Só com o zoinho assim pra fora, mas olha, vamos combinar uma coisa. Manda mensagem pra gente. Baixe o QR Code que você tá vendo aqui, ó. Acesse esse QR Code e baixe o aplicativo Você na RPC e participa do Estúdio C ao vivo. Mande a sua mensagem. Escreve pra gente de onde você está assistindo o programa, o que você tá achando. Se você já visitou estes lugares que eu vou te mostrar agora na Lapa. Uma Lapa diferente, aquela Lapa tão tradicional, tão histórica. Hoje você vai ver de um jeito diferente no Estúdio C. E vocês que vieram curtir o programa aqui de pertinho vão ganhar presente especial. Mas olha, é daqui a pouquinho, depois do nosso material e vocês vão ver do que eu tô falando. Vamos lá, vamos viajar? Partiu, Lapa? Você já viu uma história contada por biscoitos? Hoje no Estúdio C nós vamos te contar a história da Lapa, essa cidade linda, charmosa, centenária, histórica, por meio de biscoitos. E qual a relação entre estes doces lugares? Assim como os tropeiros responsáveis pela criação da Lapa, nossa primeira paragem é em um dos teatros mais antigos do país, o Teatro São João. Eu vou conversar agora com a Valéria. Ela é presidente da Associação Literária Lapiana e olha que legal, gente. A associação foi responsável pela fundação do Teatro São João, onde nós estamos. E também tem uma ligação misteriosa com o fantasma que tem um apelido carinhoso, o Chiquinho. A Valéria vai me contar tudo isso e principalmente, onde está o túnel do Teatro São João? Vamos descobrir juntos daqui a pouco. Porque agora, pera, se você acredita em histórias meio inexplicáveis, sobrenaturais, preste atenção no que vamos te revelar nesta conversa. Antes, um pouco das curiosidades da arquitetura do local. Quer dizer que ele tem três estilos em um só. O palco é italiano, daí a fachada neoclássica. E tem a parte elizabetano, que lembra bem as baias do cavalo, que é a rainha Elisabete. É apaixonada. Apaixonada. Que são esses camarotes. Que são os camarotes. E tem um camarote que é especial. Por que é tão especial aqui? Porque conta-se na história que em 1880, Dom Pedro visitou o Teatro São João. E fora Dom Pedro, quais outras celebridades que passaram por aqui? Você lembra? Meu pai. E como que era dele? Luiz Carlos Borges da Silveira. Ele é lapiano e se formou em medicina. E é o pai do Zé Gotinha. Ele que criou o Zé Gotinha, o Seat, então assim... Então você é a filha do cara que criou o Zé Gotinha. Eu não tô acreditando. Você trouxe a vacina? Eu trouxe lá, ó. O Zé Gotinha até parece um fantasminha, mas não é dele que vamos falar agora. Que história é essa do fantasma Chiquinho que ainda visita o teatro? Ele, ele, noiro e vestido de pica-pau. Então, fala-se que ele é o eterno guardião do Teatro São João. Dependendo da pessoa, se ele não gosta, a pessoa não consegue destrancar a porta, não entra. E eu mesmo presenciei uma história que ninguém me contou. Eu estava aqui e eu estava ensaiando com algumas poesias e um amigo músico que ia fazer parte de um evento nosso. E nós ensaiando e, de repente, as luzes se acenderam, algumas luzes. Daí, o meu amigo ainda brincou, não, a apresentação não é agora. Daí, acendendo aos outros. Eu estava tudo iluminado. Do nada. Do nada. Daí, nós ficamos em total, né? Tudo bem, né? E tem mais causas por aqui. Quando eu trabalhei no Teatro São João, eu costumava tocar piano, quando eu estava aguardando turistas e tal. Às vezes, eu ficava sozinha lá, né? E eu percebia que determinadas músicas que eu tocava, tinha uma em especial que piscava em foco. Olha! Uma lâmpada. Do nada, ela começava a produzir. Mas, nesta música, só nesta música. Só nesta música. Uma vez, veio um parapsicólogo aqui pra Lapa e ele falando, olha, tudo coisa da sua mente, você que faz isso, não tem nada a ver. Você que puxa a luz. Eu não lembro o nome do parapsicólogo, mas ele colocou uma caneta assim do lado do piano e falou, toque uma música qualquer, toque outra. Toque a música que você acha na tua mente, que é o fantasma. Eu toquei a caneta, vou longe. Era uma caneta minha, não era uma caneta que você teve, que fosse preparada, né? E olha, Nádia, você tem histórias curiosas da Lapa, né? Você nasceu aqui. O que você estava falando do vidro? Porque é uma cidade linda, né? Eu não sei se você está aqui ainda, deixa eu dar uma olhada. Tinha uma imagem da Nossa Senhora no vidro, que ela está bem riscada, não sei se dá pra ver ainda. Eu estou vendo mesmo, Nádia. Você está vendo? Caramba, mas será que não pode ter sido alguém que fez isso? Apareceria riscado no vidro, repare como não está. Gente, é realmente impressionante. Ela me contou, eu estou vendo bem agora. Gente, eu vou deixar isso bem claro, assim, eu não sei se eles estudaram esse vidro, se não, deve ter alguma explicação pra isso. Eu não tenho nenhuma explicação pra você. Mas essa imagem dessa santa, dessa Nossa Senhora, apareceu gravada nesse vidro. Mas isso faz quanto tempo? Ah, faz bem uns 15 anos, pra mais eu não me lembro, as minhas filhas eram pequenas. É, você consegue ver e é perfeita, é nítida. Aqui na Segredo de 1784, segundo a Nádia, ela surgiu há uns 15 anos. Eu estou com um diácono aqui, que ele não quer aparecer, mas ele falou que não sabia que faz dois meses que ele está aqui. Então ele também não sabia da história. Coisas da Lapa, viu? Isso é fato. Isso é fato. É mais fato do que a lenda que você vai me contar ali dentro. Vamos ver? O monge João Maria, que é um monge que é muito querido aqui na Lapa, né? Ele falava que tinha uma cobra que a cabeça dela estava aqui embaixo da matriz. E o rabo estava lá no monge, onde hoje é o parque do monge. E que o povo da Lapa tinha que ter muita fé, rezar bastante, porque se essa cobra se movesse, a cidade toda seria destruída por um terremoto. Caramba! Mas o povo da Lapa tem muita fé. E olha, gente, no parque do monge, nossa próxima parada, você fica impressionado com a beleza do local e com a fé depositada neste paredão de pedra. Eu estou com o Davi, diretor de turismo da Lapa, no parque do monge, que é um lugar super especial. Gente, tem um montão de atrativos turísticos. Eu nunca tinha vindo aqui, Davi. Achei super especial mesmo, porque olha como a natureza é presente e é tão importante também espiritualmente, com as lendas, com todas as informações. Aqui o parque é um parque estadual, é uma unidade de conservação. Então a gente tem um parque ecológico, que ele trabalha com alguns segmentos. O principal dele é o turismo religioso, que faz menção, primeiramente, a São João Maria de Agostines, o João Maria, o monge da Lapa. Além disso, nós trabalhamos também com o turismo ecológico, a contemplação, você poder vir aqui nesse ambiente calmo. E tudo isso é a apreciação. Tem muita coisa para contemplar. A Lapa do Alto. A escarpa demoniana. É aqui, neste local, que encontramos a divisão do primeiro e segundo planalto em instantes. A gente está na divisa do primeiro e segundo planalto paranaense. Aqui? Aqui. Nesse momento? Nesse momento. Tem muita coisa para mostrar. Mas eu vim aqui com uma missão. Eu vim aqui para você me levar onde? No lugar que fica a cauda da serpente. E você falou que tem um lugar. Tem, tem sim. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer. Então, vamos conhecer. Eu quero passar pela fonte. Porque falaram o seguinte, pessoal. Que quem vem para a Lapa e bebe a água da fonte do monge, não vai longe. Mas para chegar até lá, onde o monge ficava e tal, você tem que descer todas essas escadas. E são quantos degraus? São mais de 100 degraus, né? Feitas com pedras do próprio monge, feitos. E fizeram o calçamento aqui da trilha que desce até a pedra partida. A pedra partida era o local onde o monge ficava em meditação, enquanto esteve de passagem pela Lapa. As pessoas o procuravam para orações, consultas, benzimentos. Davi, que espaço bonito aqui. O que as pessoas fazem nesse local? Então, aqui é a parte do parque onde as pessoas vêm, que trazem seus objetos de devoção. Suas imagens, terços, crucifixos. E existem muitas histórias de cura através das orações dos benzimentos dele. Então, ele ensinava remédios naturais para as pessoas. E essa história começou a se divulgar tanto, tanto, que ele foi muito procurado. Ele ficou um pequeno período aqui, mas esse período foi tão forte, tão intenso, só que até hoje tem devotos de João Maria que vêm aqui para fazer esses pedidos, esses agradecimentos a ele. Para os trabalhos, a água da fonte que ele utilizava era considerada milagrosa. Gente, esse é um ponto muito procurado aqui dentro do parque, que é a questão da fonte da água milagrosa. Porque onde o monge vai, tem a questão dos olhos d'água, né? Sim. No monge que são sagrados. E quando ele fazia as orações, ele utilizava dessa água aqui. Então, essa é a famosa água, que as pessoas, que quem tomar não vai longe da cidade, uma hora volta. E essa água aqui que muitas pessoas do estado do Paraná inteiro, de outros estados, até mesmo de outros países, têm relatos, que têm acredito no monge, na fé dele, vêm aqui buscar, fazer suas orações, se purificar na água do monge. E geladinha. Fresquinha e geladinha. Então, a escarpa devoniana é um conjunto de rochas que corta o estado do Paraná inteiro. Então, a mesma escarpa que tem aqui é a mesma que passa em São Luís do Purunã, que tem as escaladas, as famosas escaladas, chegando até o limite do Foz do Iguaçu. Em alguns locais, ela fica menos evidente, embaixo da terra, e em alguns locais, ela fica super evidente, que é o caso aqui da Lapa, desse paredão roxoso. Chegamos, então, na cauda da cobra e também na pedra partida, que é chamada aqui geologicamente, porque até agora a gente foi acompanhado de um paredão de pedra e, se você reparar, de repente, ó, corta, tem essa fenda aqui, e aí que tem esse nome de pedra partida, onde ficava o monge que fazia algumas coisas bem curiosas para a população, né? Então, aqui é o local que o monge ficava em meditação. Existem alguns casos das pessoas que viram ele levitar. Olha! Outras pessoas que comentam que não podia chover a chuva que fosse, nem uma chuva molhava ele, que ele tinha uma onça de estimação, que ficava aqui no parque, e as pessoas comentam que ele falava que as pessoas de fé poderiam enxergar uma imagem de Nossa Senhora olhando a imagem da pedra partida. A pedra teria sido partida com a cauda da cobra que estaria ali. Esse túnel da cobra é invisível. Já o outro do teatro existe. Mas o fato é que existe um túnel, sim, aqui no Teatro São João. Sim, é verdade, e vamos mostrar para você. Ó, acesso restrito, fica aqui ao lado do teatro, vamos ver. Ó, as portas dos camarotes, né? Ah, fica num camarote. Fica num camarote. O camarote é de número dois, pode entrar? Ah, sim. Ah, é aqui! Uau! É aqui, Valéria? É aqui. Dá para abrir? Sim. Vou abrir, então. Ah, meu Deus. Como que é? É só puxar? Só puxar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas não era essa abertura na época, ou era exatamente essa abertura? Não. Porque passava uma pessoa? Sim. E daí tinha acesso a casas do lado. E como ele foi importante para a nossa história. Um dos maiores conflitos militares, o Cerco da Lapa ajudou na consolidação da República do país. E naquela época, os túneis foram essenciais. Por que esse túnel foi tão importante lá atrás, durante o Cerco da Lapa? Na verdade, durante o Cerco da Lapa, era uma forma de ajudarem as pessoas que ficavam feridas em combate. Porque aqui funcionava a enfermaria. Porque, então, funcionava a enfermaria e daí tinha acesso, tinham como passar e não levantar tanto suspeito. Esse episódio já foi retratado inúmeras vezes em produções cinematográficas, dignas de Oscar, mas ainda não levou a estatueta. Só que teve moradora daqui que ganhou uma outra espécie de Oscar. And the Oscar goes to Nana! Palmas! Oscar, eu agradeço a academia, agradeço as meninas que me ajudaram com o uniforme, o pessoal que está servindo o cafezinho, o pessoal aqui da equipe, todos. Muito obrigada! Muito obrigada! Isso aí, gente! Essa mulher ganhou uma competição, que é o Oscar dos Biscoitos, uma competição internacional. Você ficou super bem colocada, Nana. Sim, sim. Que competição que é? Por que ela é tão importante? Que você fica conhecida no mundo todo, não só no Brasil. A categoria que ela ganhou é a de biscoitos 3D, estes que usamos para contar toda essa história para você. Gente, realmente os biscoitos dela são verdadeiras obras de arte. Ela ganhou em terceiro lugar na categoria dentro dessa competição que envolveu mais de 160 mil pessoas. E eu quero saber o que você usa de tão especial na massa dele. A massa é normal, eu só crio, para cada personagem, eu crio uma massa. Ela vai açúcar, como todas, ovos, a essência que é o principal. Essência do quê? Aí varia muito. O meu segredo é esse. E o segredo é digno de tapete vermelho. E esse aqui que você fez? Esse daqui é de gengib. Ela me convidou para ajudar a decorar. E no final... Olha que lindo, gente. Essa é a obra de arte da Nana que ela fez aqui e retratou para a gente. Essa igreja que nós já mostramos no Estúdio C, ela é muito famosa. Retratou a igreja de São Benedito. É a maior igreja do Brasil dedicada a um santo negro. O lugar é lindo e ficou tão lindo também no seu biscoito. Agora, até tu com dó de dar uma mordida. Eu mordi pra você, né? Posso? Pode sim. Olha o tamanho do biscoito. Posso mesmo? Pode ficar. Tá. Tá aí, com foda. Não, não, não. Olha o tamanho do biscoito. Que nozinha gostosa, cortante. Levecinha, né? Ele não é muito doce. E você sente o gengibre. As especiarias, ele tem esse gostinho, parece de biscoito de Natal, de datas especiais. Aí eu não vou mais comer, eu tô com dó. Vou destruir metade do sofá. Vou levar pra casa. Gente, a produção do Escovo Vivo, que eu transformei no maior santuário ali, né? Da Láfago e Paraná, numa capelinha. De Deus que eu fui comendo biscoito, né? E acabando. Mas esse biscoito é muito delicioso. E olha só. Aqui na plateia, ela fez também, deixa eu mostrar, biscoitinhos especiais. Olha que lindo, com o símbolo do Estúdio C. Você que provou, me conta. Tá gostoso? Tá maravilhoso. Com o glacê dá um toque diferente. Tá muito gostoso. Eu quero agradecer que aqui hoje na plateia, a gente tem a presença de empreendedoras do Clube da Alice, inclusive uma das fundadoras, a Mônica Berlitz. Vou mandar um beijo pra Mônica. Ela lançou, acabou de lançar um livro sobre o jeito Alice, né, de empreender, que tem ajudado, continua ajudando muitas mulheres. E também agradecer o pessoal do curso de teatro do Colégio Estadual do Paraná, que também está aqui presente. O pessoal de comunicação institucional da UFR. E também tem uma ONG, deixa eu saber certinho, como que é o nome da ONG? Crazy Cat Gang. Crazy Cat Gang. É só gatos. Só gatos. E pra adotar um gato, como que faz? Você fala com a Fabi. Com a Fabi da ONG. Isso. Então, olha, lá no nosso site a gente vai ter mais informações também dessa ONG pra você adotar com todo cuidado um animalzinho de estimação. E lembrando do nosso material, falei dos biscoitos, tem outra imagem linda que eu quero que a produção coloque aqui no nosso telão, que é a imagem dessa formação rochosa que eu cito, né, da escarpa devoniana que corta o Paraná, começa na Lapa e vai até a divisa com São Paulo, essa elevação rochosa de mais de 400 milhões de anos, né, que traz esse cenário lindíssimo. fazendo a divisão entre o primeiro e o segundo panal do Paranaense, lembrando que a gente estava ali, naquele ponto da divisa, dentro do Parque do Monge, e lá na Lapa tem cenários lindíssimos. Por isso eu quero que a gente relembre um cenário lindo, que é o Recanto das Pedras. Vamos rever um pedacinho desse local maravilhoso na Lapa? Então, contam as lendas de que tudo isso aqui era fundo de mar. Tanto que as formações das pedras, né, demonstram muito que são de Recifes, né, e a lenda fala que há milhões de anos depois do dilúvio, quando secou o dilúvio, começaram essas pedras a aparecer. E essa é a mesma escarpa que vem de Santa Catarina e vai até Vila Velha. É a mesma rocha. Por isso, então, que essa rocha é a irmã da rocha de Vila Velha. E lá em Vila Velha a gente tem a taça, a gente tem a figura do camelo, outras figuras interessantes. O que a gente tem aqui de figura criada pela rocha? Então, aqui cada um vê uma coisa. É. Né, eu vejo, por exemplo, um cachorro São Bernardo. Olha! Eu vejo um sapo. Sapo, o que mais? Eu vejo uma baleia mãe e uma baleia filha. Olha! Eu vejo um cogumelo. Mas você tá tudo são quando você tá vendo isso. São. Sem nenhuma cervejinha aí na cabeça. É brincadeira. Será que a gente vai conseguir enxergar também? Será que você vai conseguir ver? Vamos continuar passeando? E aí a gente descobre. Vamos continuar passeando. Daí eu vou te mostrar. Avistamos o cachorro São Bernardo, que é a louco do lugar. Nossa, que demais, gente. Olha ali, ali é alguma coisa. Ali parece um sapo. Parece um sapo. Deixa eu ver aqui se colocaram o nome de alguém na boca do sapo. Se costuraram. E se aqui, minha filha, se costurarem o nome dessa boca do sapo, eu duvido que a pessoa se livra desse amor. Não vai ter, gente. Não vai ter, gente. Lembrando que mesmo com o frio hoje, hoje é o dia D da vacinação contra a paralisia infantil. A gente falou do Zé Gotinha nesse nosso material inicial do programa. Então, lembre-se de levar as crianças, adolescentes até 14 anos de idade, para fazer a vacinação contra a polio. E já que eu falei de costela de chão, de comida, eu vou chamar agora vocês para acompanharem o nosso quadro que faz o maior sucesso, que é o Cozinha Paranaense, que traz cozinheiros amadores de todo o estado, que tem receitas de família, para compartilhar com a gente em um bate-papo muito divertido. Hoje, o prato é polêmico, divide opiniões. Já dividiu a opinião aí da produção e eu quero saber da plateia. Quem aqui já comeu bucho? Levanta a mão. Olha, bastante gente. Quem gosta de bucho, levanta a mão. Quem não gosta de bucho, levanta a mão. Eu falei que era meio a meio e estava dividido? Olha só o que vem por aí. No Cozinha Paranaense de hoje, um prato que, olha, já é tradição na família do seu Edmundo, e você olhando assim sabe me dizer o que que é, eu já posso adiantar que é algo polêmico, né? Ou de como? Uns amam. E outros odeiam. É isso mesmo? É isso mesmo. Mas tem que provar. Bom, para você dizer que gosta ou não gosta, tem que provar. Isso mesmo. E é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, porque nós estamos falando do famoso bucho, a pança, o estômago do boi. Estômago do boi. A milanesa. Que, olha, é uma delícia, segundo o seu Edmundo, a gente vai descobrir já. Hoje, no nosso Cozinha Paranaense, um prato polêmico. Uns amam, outros odeiam, que é o tal do bucho. Eu já estou dando risada, sabe, porque eu nunca comi. Quando a minha mãe cozinhava bucho, a gente ficava em casa assim, olha. Quer ver como a gente ficava usando aquela casa? Assim, olha. Ela conta isso. E aí, eu acho que eu e as irmãs nunca quisemos provar. Mas, o Edmundo, que é quem faz esse bucho, a milanesa, garante que é uma delícia, né? Claro. É, né? Ó, o bairro já existe há 57 anos fazendo bucho, e o bairro é conhecido por causa do bucho. E agora, você hoje vai experimentar o bucho. E vai fazer aquela cainha dele, hum, gostoso. Que maravilha, que maravilha. Que maravilha que transformou a vida da família dele. Esse bucho está na família já há 57 anos. Foi minha mãe que começou a fazer e teve muito sucesso até hoje. Nossa, então é uma receita realmente passada de geração para geração. É, é. Segunda geração, está vindo a terceira aí. A sua mãe começou a fazer esse bucho, a milanesa, por quê? Como que foi a ideia? Ah, a ideia é que a gente tinha um pequeno comércio e uma pessoa deu a ideia para ela que fazia na casa dele. O bucho, o bucho. E ela começou a fazer, fazia o bife-hinder, a milanesa, deixava numa estufa. O bar, a lanchonete abria às 5 horas da manhã. Aí o pessoal comia dentro do pão, um pingado e um pão com bucho. De café da manhã? De café da manhã. Olha! Só que aí, como era um sucesso aquele pão bucho, quando chegava no happy hour, aí foi cortando em pedacinho para o pessoal aperitivar. Bom, mas para a gente falar do bucho, a gente tem que conhecer o bucho. Você trouxe um bucho inteiro? Trouxe um bucho inteiro. O que é o bucho? O bucho é o estômago do boi. Então ele está no avesso. E que história é essa do estômago do boi ter quatro compartimentos? Rumo em barredo ou bom maço. E o quarto é... eu não lembro agora. Mas aqui tem os quatro compartimentos. Não, não tem porque no frigorífico eles já tiram. Ah, eles já tiram? Já tiram. Porque algumas partes são exportadas, né? Ah, é. É uma iguaria em outros países aí, como China, Japão, Japão. Então essa parte que vocês estão vendo dentro, ela é fora. E aqui vocês estão vendo que está cheio de gordura aqui, ó. Então quando a gente vai cozinhar, a gente corta os pedaços grandes assim, ó. E põe para cozinhar. Certo. Fica lá uns 20 minutos depois que enchia na panela de pressão. Mas se cozinhar o bucho ainda rende... Isso que eu te contei do cheiro do bucho cozinhando em casa, que eu me lembro da minha infância. Esse cheiro ainda é forte? Daquele jeito? Não é mais. Por quê? Nessa parte de dentro aqui, antigamente você ia no açougue comprar e você via umas manchinhas verdes, que era o capim. Então quando eu cozinhava em casa para limpar, soltava aquele cheiro. Era daquilo? Era daquilo. Era um cheiro de fazenda, assim. É um cheiro forte. E aí é bom? Hoje não tem mais. Vocês podem ver que ele é alvejado com cloro. Então não tem mais aquele cheiro. Aí cozinha numa boa. Cozinha numa boa. Aí depois de cozido, a gente pega esses pedaços aqui, ó. E raspa toda essa gordura fora. Tá bom. Corta em mim, tempera. Você temperou o quê? O que você usou para temperar? O único tempero que eu tenho é aquele... É um sal que a gente faz lá com páprica defumada e alho. A tua família tem origem em que cidade? Ipiranga, Paraná. Mas o bucho não veio de lá? Não, o bucho é... Começou em Curitiba. Ah, isso. E tem parentes ainda em Ipiranga, que é dos tempos gerais? Tem, tem. Nas férias eu ia para lá, na casa da minha avó. Tinha pracinha com o Icedo. Esse tempo eu fui para lá. O Icedo eu estou lá ainda, até hoje. No meu tempo eu tinha tal da Vortinha. O que é Vortinha? A Vortinha era o rio que fazia uma Vortinha, assim. Que aí eu ia tomar banho. É que lá eles falavam Vortinha, né? E, Pira, eu achei que quando você falou Vortinha, que era a famosa Vortinha, em torno da igreja. Ah, também. Que todo mundo em cidade pequena, né, fica em torno da igreja e da praça. É, mas até hoje, sim. E ali fica pertinho de Ponta Grossa, também dos campos gerais, que tem tantas belezas naturais para a gente mostrar, né? É tão bacana. Mas vamos voltar para o bucho, então. Vamos voltar para o bucho. O bucho, a pança do boi ou da vaca, também tanto faz. Tanto faz, isso mesmo. Já chegou pessoas que não comiam bucho e foi dado sem dizer que era bucho. E a pessoa dizia, hum, que peixe esse? Mas teve um alemão que foi lá que ele estava comendo bem. Alemão da Alemanha mesmo. Certo. Estava comendo bem para a família deles. Depois disseram para ele o que era, daí ele não quis mais. Vem que podia chamar de mignon. Mas aqui é um costume. Mas a maioria, acho que das famílias... Não, a maioria das famílias tem isso. E tem essa tradição, eu não vejo assim, né, de comer o bucho. O bucho é uma peça cara? Eu até não tenho ideia. Como que é? Ah, no começo, lá nos anos 60, eles davam. No frigorífico dava. Hoje aproveito até o bucho da vaca. Acho que fazia o bucho. Hoje tem que pagar pelo bucho. Não, mas o bucho hoje já foi barato, mas está a preço assim de uma carne de segundo. Esse aqui então já está cozido. Esse aí está cozido. É só fazer uma massinha da milanesa, fritar e degustar. E a massinha... Bom, vamos lá então. Vamos começar a nossa milanesa. Como que você faz essa milanesa? Primeiro o trigo. Vou usar essa colher aqui. Aí coloca ovos, leite, sal e amido de milho. Mistura tudo. E é só passar a fatia de bucho cozida e temperada nesta massinha. Olha, faz pra cá, faz pra lá. E tira o excesso com a mesa aqui, ó, da massa. E em seguida, na farinha de rosca. Aí é só fritar. Enquanto estamos esperando aqui, ó, o óleo esquentar, me conta uma coisa. Como que teu pai conquistou esse barco? Porque me falaram que foi uma história bem curiosa. E o pai era vendedor de pipoca. De carrinho. E o que acontecia? Esse barco era perto da minha casa. O pai saiu pro carrinho, parava na frente e conversava com o dono do bar, o senhorzinho. Só que um dia os seus outros, acho que não, queriam se aposentar e ofereceram o barco pra ele. Ó, quer comprar? Dizendo, compra. E assim, um saiu pra fora e o outro entrou. Olha! Era no fio do bigode. E aí começou tudo. Aí minha mãe, no mesmo dia, começou a preparar alguma coisinha ou outra. Teve a ideia do bucho depois e conseguiu construir uma sede nova porque realmente o bucho tava fazendo sucesso. Por causa do bucho. É, esse bucho é famoso. Bucho frito, vamos fatiar pra provar. Vai na fé. Não, eu vou, eu vou provar. Posso pôr o pepino junto? Porque você falou que acompanha. Vai lá. Me lembra minha infância, vai lá. Vou provar. Que pepino bom, ela vai falar. Que pepino crocante. Vamos provar mais uma vez, então. Agora sem pepino. Ela assim, diferenciado. Ah, eu pensei que faltavam palavras. Me faltaram palavras. Vou te falar uma coisa. Ele, a milanesa, ele fica com o limãozinho, ele fica parecendo uma carne assim, um peixe, um frango. Só que no finalzinho, ele tem o gostinho, que é aquele gostinho da igualia, da carne diferenciada. Então quem não gosta muito, é difícil se acostumar. E hoje eu vou bater a plaquinha pro senhor, sabe por quê? Porque a sua história e você estão demais. Obrigado. 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 Bucho. E um bucho. Bucho. Parabéns. Obrigado. Que a sua história e a sua pessoa são um desaforo. Meu querido, você tá emocionado? Que fofo. E eu sei que além do bucho, você tem muita coisa boa lá no bairro, né? Que eu tenho que ir lá provar. Ah, tem, tem mesmo. Tem que ir. Tem que ir no nosso cardápio. Obrigado por você ter vindo. Você não tá chorando porque eu não me morde muito. Não se preocupe, que eu tô acostumado com isso. O bucho é assim. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Mas é bom que você experimentou. Tem que provar, né? Tem que provar. Não adianta dizer não gosta e não provou. Que bom que você veio contar toda a história que é muito legal em torno do bucho do seu Edmundo. Tenho certeza que a sua mãezinha tá muito alegre e orgulhosa. Com certeza. Ai, seu Edmundo, que simpatia. Um beijo, olha, se você nunca provou bucho, eu indico esse lugar onde ele faz o bucho há mais de 50 anos. Tão tradicional, tão bem feitinho. Ele faz o bucho frito, né? A milanesa. O pessoal aqui na plateia gosta mais ou conhece mais ele feito com molho. Mas como eu falei pra você, como é um prato polêmico. Não é só aqui na nossa plateia que as opiniões se dividem. E a gente recebeu muitas mensagens das pessoas de todo o Paraná falando Ah, eu adoro, eu gosto, eu não gosto. E eu achei tão engraçado que eu falei pro seu Edmundo desde o início Nossa, minha mãe ama bucho, minha mãe adora bucho, minha mãe é isso. Quando eu fui provar, ele falou Não é melhor trazer sua mãe não aqui pra provar esse prato porque ela vai gostar mais. Seu Edmundo, tava uma delícia. E você merece todos os aplausos, todas as batidas de plaqueta Porque o senhor realmente é uma simpatia. Um abraço aqui, ó, pra você do Estúdio C. Toca a música de suspense no ar. Gente, 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 porque agora nós vamos mudar o clima do programa. Agora a gente vai contar pra você lendas. Lendas da antiga cadeia. Onde hoje é o Centro Cultural Gilberto Maier em Cascavel. Quem vai falar essa história pra gente e contar detalhes? É ele, o nosso caçador de lendas, Bruno Previde. É com você. Esse espaço já foi palco de uma história que marcou o imaginário de quem trabalhava por aqui. E até hoje ainda assombra um pouco as memórias dessa galera. A gente vai entender um pouco melhor essa história agora, aqui direto de Cascavel, no Estúdio C. Mas essa história toda se passa em uma Cascavel mais antiga. E é por isso que a gente vai voltar um pouco mais do tempo. Entender como era a cidade. Ou o que viria a ser a atual Cascavel. Bom, gente, agora eu tô com a Silvia, aqui do meu lado, ela é historiadora. Entendi tudo dessa história aí do começo de Cascavel mesmo. E pelo que eu tô entendendo, a cidade, ela tá envolta em dezenas de lendas, né? Você fala de uma história diferente, tem uma lenda na história. Começando pelo nome de Cascavel, né? Então, os pioneiros nos contam que Cascavel tinha outros nomes, aparecidos portos, encruzilhada. Também teve um padre que veio pra Cascavel, que queria que o nome de Cascavel não fosse dado a uma serpente, porque não era uma coisa interessante que fosse a Aparecida dos Portos. Mas de onde vem esse nome, Aparecida dos Portos? Devido a essa lenda que foi encontrada, essa imagem, na encruzilhada. Então vamos... E também tem a questão da religiosidade, né? Ah, não vamos ter o nome Cascavel, que é ligado a serpente. Bom, de toda forma, Cascavel ficou Cascavel mesmo. E toda essa história tá guardada e sendo recontada nesse espaço que nós estamos. O Centro Cultural Gilberto Maia. Só que antes de ser um centro cultural... Era a cadeia. Ó, a dona Olga que tá aqui do meu lado é uma das pioneiras de Cascavel, dá pra dizer assim, né? Exatamente. Chegou aqui em 56. 56. O princípio era um novinho, novinho, não tinha quase nada, né? Nada, não tinha nada. Não tinha nada mesmo? Nada mesmo. Bom, a senhora se estabeleceu bem em Cascavel, criou a sua família aqui e, como passaram o tempo, a senhora deve ter ouvido muito, a lenda deve ter visto muita coisa por aqui. Nossa, como eu vi coisas aqui. É? Nossa. Olha, ele chega a ficar desse tamanho. Se eu fosse contar tudo o que eu vi aqui em Cascavel, eu teria que falar mais ou menos o dia inteiro e até as horas da noite ainda. Ia faltar tempo. Ia faltar tempo. Ó, dona Olga, eu quero entender uma história aqui que tá me deixando muito curioso. Certo. Tem uma outra lenda que nasce também por aqui, que é a história da mulher que aparecia de branco. Que história é essa? O padre Luiz Luiz, eu sei que ele vinha rezar aqui quando o guarda chamava ele, que foi o primeiro. O guarda chamava o padre pra rezar na cadeia porque vinha muita assombração. Ele vinha porque ele tinha medo de ficar aqui dentro porque eu via muitos barulhos, eu via essa mulher de branco. Pera, mas é realmente curioso você tá trabalhando de noite na cadeia, que sabe que tem gente ali que sumiu. E te aparece uma mulher de branco, assim, o que é que cê quer. Coisa boa não deve ser, né? É. Vem assim, é. A senhora não acha que não chegou a ver nada? Não, eu nunca só escutei barulhos. Tentou barulho? Que barulho que fazia? Fazia uns barulhos assim, como se tivesse osso batendo. E na reforma, pra transformar a cadeia em um espaço público, que o guarda chamava hoje a abrigo a um museu, algumas mudanças foram feitas, viu? Entre elas, uma que pode parecer simples, mas que guarda parte do mistério que envolve esse lugar. Cada lugar tem suas particularidades, né? E aqui tem uma série delas, né? Essas elas eram todas... Pro lado e de lá? Pro lado e de lá vinha mais ou menos até aqui nessa direção, aqui as paredes. Lá tinha um banheiro, que servia também como IML. Ah, era banheiro? Como assim? Era um IML. Onde era o IML? Era o IML. Há quem diga, e eu creio que em alguns desses lugares possam haver ainda alguns cadáveres aí enterrados. Onde só? Possam. Não posso... Não dá pra dizer, né? Não dá pra dizer porque era muito velado. Mas que aí, corpos, aí. Ah, é isso? É, a história é meio cabulosa. Mas vamos lá. O importante é a gente manter essa história viva, poder contar pros outros, poder visitar, ver de perto tudo isso. Que legal, né, gente? Que história curiosa. E olha só a coincidência. Nós temos uma pessoa de Cascavel aqui na nossa plateia que conhece bem esse lugar. Como que é teu nome? Evelyn. Evelyn, que história é essa? Você conhece bem lá por quê? Porque a minha família chegou em Cascavel faz algum tempo, mais ou menos uns 60, 50 anos. Eu não sei exatamente. Mas é uma família pioneira. É uma família que já tá bastante tempo. E o meu avô, como ele foi um dos primeiros a chegar na cidade, as coisas que ele trouxe na época estão no museu. Que é uma das lembranças que a gente tem dele. Ah, e por exemplo, objetos que ele usou na viagem, alguma coisa assim? Exatamente. A mala que ele trouxe, os objetos que ele usava na profissão dele como mecânico. Então, tá tudo lá. Tá tudo lá. Ah, que legal. E você nunca sentiu nada de diferente lá? Não. Não? Sabia que era um presídio já? É um lugar frio e é um presídio, né? Então, a gente sempre tem um pouco do imaginário. Mas eu nunca senti nada de diferente. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá certo, Evelyn. Obrigada pela sua participação aqui no Estúdio Z. E olha, eu quero dar um giro pelas cidades do Paraná ao vivo. Vamos pra onde? Me mostra a câmera. Olha que lindo, Londrina. 21 graus nesse momento em Londrina. Não tá tão frio em Londrina? Porque aqui em Curitiba a gente tá com o quê? 13 graus nesse momento? Sensação de 8? Pois é, olha lá o Lago Igapó. Que linda Londrina. Essa cidade super vertical. O que mais que a gente tem pra mostrar? Ah, e Foz do Iguaçu. Gente, Foz do Iguaçu tá com uma vazão de água três vezes maior do que o normal. O cenário tá lindo, 19 graus em Foz do Iguaçu. Tá friozinho pra uma região, né? Que pode bater 40 graus. Realmente tá um pouquinho fresco em Foz do Iguaçu. O que mais que a gente tem? Ah, Maringá, essa cidade canção. Quantos graus em Maringá? 21 graus em Maringá. Olha, a gente tá vendo lá a Catedral ao fundo. Muitas árvores em Maringá, que eu amo essa cidade. Também um beijo pra todo mundo de Maringá. Inclusive, fica de olho no Estúdio C Maringá do sábado que vem, que você vai amar. Todo o estado, né? Ponta Grossa. Estudei em Ponta Grossa, 14 graus pertinho de Curitiba. A temperatura já começa a cair. Será que a gente tem imagens do nosso litoral pra mostrar pro pessoal como que tá na praia? Na praia não dá. Ninguém tá pegando muita praia, né? Nesse fim de semana tá frio na praia. Um beijo pra todo mundo do litoral paranaense também, que eu tenho certeza que tá ligadinho aqui no Estúdio C. Eu quero agradecer muito a sua companhia. Eu falei pra você que ia ser bom curtir o Estúdio C debaixo das cobertas, assim. Ó, só pegou o celular pra mandar mensagem, né? Foi bom demais. Agradecer a plateia que veio esquentar o nosso palco. Obrigada! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!